Olá a todos, aqui é o Victor do canal, o mundo astronômico, bem-vindos a mais um vídeo e hoje o céu de hoje, 11 de nove de 2020, vamos falar de lua, planetas e sempre no final um exercício, uma atividade para você aprender astronomia dia a dia. Então já dê seu gostei, se inscreva no canal, clique no sininho para receber todas as notificações, tem vídeo todo dia, todo dia às 13 horas, então bora para o vídeo. Júpiter e Saturno continuam sendo os melhores alvos da noite, até mesmo para telescópios pequenos, Marte está aparecendo cada vez mais cedo, algumas semanas atrás, estava aparecendo lá para as 21 horas, hoje está 20 horas e 5 minutos mais ou menos, e também aumentando a porcentagem iluminada para 94,6%. Vênus, o horário está quase o mesmo sempre, 3 horas da madrugada, com 64,4% iluminado. Lua, 1 hora e 30 minutos da madrugada, é quando a lua está aparecendo, está cada vez aparecendo mais tarde na madrugada, mas em contrapartida está diminuindo a porcentagem iluminada para 31,6%. O objeto do céu profundo da noite, mais um aglomerado globular, NGC, que é o novo catálogo geral, 4833, que também vai estar no céu no início da noite. A estrela da noite é a Sula Fati, que vai estar no céu no início da noite. E a pergunta do dia, a gente traz esse estilo de perguntas que é bem interessante, eu digo o nome de uma estrela, geralmente é uma estrela que a gente já viu aqui, e você busca no Google, busca em livros, e manda nos comentários, qual é a constelação que fica a estrela Arcturus. E é isso pessoal, melhor alvo da noite, Júpiter e Saturno, até mesmo com um telescópio pequeno, vai ser incrível. A lua não é um bom alvo hoje, porque está aparecendo muito tarde. Você pode tentar esperar, porque a porcentagem é uma porcentagem boa para tirar foto e observar, então vai ser incrível. O ruim, como eu falei, que está aparecendo muito tarde. E é isso pessoal, valeu, até amanhã, valeu. E é isso pessoal.